A gente sabe o quanto é importante um cabelo para mulher e uma das coisas é que a gente sabe que quando a gente está incomodada a primeira coisa que a gente quer mexer é nos cabelos. O Mega Hair ele é um bom aliado nisso porque o Mega Hair tem muitas mulheres que acham que é só para comprimento e na verdade não. A gente pode trabalhar com o Mega Hair somente, por exemplo, com o cabelo fragilizado, a gente pode usar o Mega Hair somente para fazer as mechas do cabelo. A gente não mexe no cabelo da cliente e só mexe no Mega Hair. Outra forma também que a gente pode trabalhar é para mulheres que têm cabelos finos ou tem até uma rarefação no couro cabeludo. A gente tem uma técnica de nanocápsula que ele pode ser aplicado que não vai aparecer no couro cabeludo. Isso é uma coisa que a gente sabe que devolve a autoestima de uma forma inexplicável e pode ser trabalhada de várias formas. Para volume, para comprimento ou para os dois, a gente pode trabalhar com as mechas inteligentes. Então a gente não mexe no cabelo dela e faz a aplicação da cor que a cliente deseja. A gente pode fazer a harmonização também que é somente no contorno. Então a gente pode brincar de várias formas. Cadernal levantada na autoestima me chama para a gente fazer a avaliação. A avaliação é gratuita e a gente já sai, faz a avaliação e já sai cabeluda. Qualquer coisa me chama aqui e os dados vão ficar aqui embaixo. E aí E aí Obrigado.